Fala aí, galera! Meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio diferenciado. A gente vai dar uma testada no UFN... UF... Como é que é o nome? U-E-F-N. É assim que se fala. Por quê? Why? Por que tão difícil? Criativo 2.0. Tem um mapa interessante aqui que parece que criaram alguma coisa parecida com o Fall Guys dentro do Fortnite. Eu falei pra vocês que toda semana eu quero fazer um negócio desse, entrar num modo diferenciado desse aqui e jogar alguma coisa de interessante que eu vi ali. Não sei se é novo ou não. Parece ser novo. Eu não tinha visto isso ali antes. Eu tenho ficado de olho... Eu tenho ficado bastante de olho, na verdade, nesse negócio de UFN. Criativo 2.0. Só que antes, eu queria falar pra vocês. Foi engraçado ler os comentários de novo ontem. Vocês são malucos. Eu tava rindo pra caraca agora lendo um comentário. O cara falando que pra definir se a pessoa tem uma testa normal, tem que colocar os dedos na testa. E se você tiver três dedos, é normal. Acima de três dedos, é porque você tem uma testa grande e tá careca. Mano, isso não tem nada a ver. Ele falou que ele tem cinco dedos. Eles são cinco dedos na testa do cara. O cara tem a testa assim, velho. A testa dele vem até aqui, até a metade da cabeça. Mas olha só, a minha tem dois dedos, ó. Olha aí, tá vendo? Nada. Três! Três e quatro. Vou botar os mindinhas aqui, mas aí fica no cabelo. Pronto. Mas voltando pro vídeo. Pelo que parece, hoje a gente vai ter coisa de Star Wars dentro do Fortnite. É hoje? É. Não, calma aí. Ou é dia quatro? Talvez dia quatro. Eu tô enganado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é hoje, dia dois. Chega coisa. Talvez na loja de noite, as coisas já que vieram do Star Wars. Eu sei que eu coloquei o Vader aqui pra gente fazer isso. O modo que a gente vai jogar se chama Big Inflatable Death Run. Que é esse mapa daqui. E eu só abri isso daqui. A imagem tava legal. Mas olha só, lembra muito Fall Guys, cara. Olha isso aqui. Lembra bastante. Correndo, fazendo os negócios. Tendo que pular algumas coisas. Cara, os caras capricharam no mapa. Eu não sei nem se tem alguma coisa do Fall Guys aqui dentro. Mas tá tipo uma mecânica bem diferente. Então eu tô curioso pra tentar. Que é a primeira vez que a gente vai fazer um mapa desse jeito aqui. Nunca joguei. Ladies and gentlemen. Vocês estão preparados? Vamos ver. O que a gente vai conseguir fazer? Eu quero ver depois o tempo de vocês. Tá? Tem o código do mapa ali em cima. Se você quiser pegar. Let's do this. Mano, tem até uma musiquinha. Agora o problema é se essa música que tá tocando aqui no fundo tem copyright. Provavelmente tem copyright de grátis aqui, cara. Bom, por algum motivo eu tô sem a skin. Não sei porquê. O tempo já tá rolando ali em cima. A música que tá tocando aqui de fundo provavelmente vai ter um belo de um copyright. Que a maioria desses mapas aqui as pessoas estão colocando música com copyright. Então, vocês estão ouvindo uma musiquinha aí. Ali a... Tá, pera aí. Vambora. Tá. Meu Deus. Tá. Pera aí, Vader. Caraca, eu virei o Vader agora. O cara tá falando comigo. Pera aí. Essa música tá me deixando louco. Pera aí, Epic. Deixa eu baixar isso. Não tá dando. Aê. Aê. Vamos baixar bem aqui, ó. Aí, pronto. Tamo bem. Vambora. Focado. Na missão. Eu prefiro ir contra ele. Aê. Cara, esse aqui. Ele abaixa, cara. Tá, 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 tá. É. É. Tem que esperar. Tem que esperar. Agora na moleza. Na moleza. Na molezinha. Na maciota. Na tranquilidade. Sem muita pressa. Muito relax. Relax. A gente espera aqui. O negócio passou. A gente espera passar aqui. Eu vou a favor dele. Ele tá tão lento que eu vou a favor. Isso aqui é o quê? Beleza. Vai vir uma plataforminha aqui embaixo. A gente pula. A gente só espera. Aí vai conseguir andar aqui agora. A plataforma vai virar pra gente. Eu pulo. Puro um pouquinho. Pulei pra outra. Tamo relax. E eu tô com um packet loss ali. Tô lagado. Tá. E aqui. A gente dá o kick. Aham. Entramos. What? Aham. Ai, ai. Aí. Pera aí. Ok. A gente tem o pilarzinho ali. Eu consigo... Ah, não consigo atravessar enquanto ele tá vindo. Beleza. Entendi. Para de falar no meu ouvido, cara. Meu Deus. Esse cara não para. Não fica quieto, mano. Pelo amor de Deus. Aí. Então a gente passa agora. Enquanto o negócio tá girando pro outro lado. A gente pulou aqui. Tamo relax. Nossa, o mapa é enorme. Dá pra passar pela lateral, acho. Tem um pino pra cima. Ele começou a descer. Eu já atravessei. O vander é louco. A gente passa de lado. Bora. Aham. Entendi. 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 O cara falando que eu fui dar uma nadadinha. Tá. Esse aqui tem que ter o timing, velho. Aham. Mano, eu fui no meio do lag. Eu laguei ali. Eu passei no lag. Tá. Então a gente vem aqui, ó. Pulando pra cá. Aham. Ele afunda depois que tu passa. Eu tava ouvindo o barulhinho. Ok. 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 Eu vi que tinha uma armadilha ali na frente. Eu falei. Pô. Será que vai dar pra eu passar de primeira? Descobrimos que não. What? Eu tava olhando pro lado, velho. Tava vendo aqui se tava tudo certo com o meu áudio, mano. Caraca. Tá. Pera aí. Espera. Ó. Na bandidade. Aham. Eu vou? Não vou não, Ed. Eu não vou não. Agora eu venho. Aham. Tô tranquilo. Mano. Deleia aqui agora. Tá. O que esse cara tá fazendo? Aham. 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 Eu laguei. 7% de packet loss ali no meu download. Lag. Certeza. Com certeza eu laguei. 100% de lag. Tá. Eu tenho que esperar. Agora eu vou. Relaxa. Salto. 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 Para de correr não, Vader. Meu Deus. Beleza. Pulou. Passando reto. Passou o martelo. devagar. Aham. Mano. Eu não vi que aquele ali... Eu achei que... Tá bom. Tá. Tá. É sim ou não? Então é um sim. Um não. Um sim. Um não. Um... Como eu passei aquilo ali, eu não sei. Aham. Ok. Eu acho que eu consigo. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh boy. Aham. Eu já vi a ordem que ele tava vindo. Ok. Got it. 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 Tá. Eu tenho que pular em cima do martelo ou tenho que pular no negócio amarelo? Não entendi. Eu pulo no martelo. Aí nesse. Aí nesse. Aí nesse. E a aula foi dada. Ah. Que lag do caraca, mano. Eu acho que não é pra eu passar ali, é pra eu atravessar girando. Que lag do caramba foi esse, mano. Tonto lagado que eu tô, mano. Meu Deus do céu. Ah. O que que bateu em mim, mano? What? Não vou falar nada. Ah, é porque eu tenho que andar bem afastado aqui do... Galera. Eu simplesmente não consigo passar desse aqui. Com o lag que tá ali. What the hell? O que que tá acontecendo, mano? What the hell? Mano. Eu não posso pular. Eu não... Tá. Chegamos num problema. Temos um problema. Temos um problema grande. Tá. Agora aqui fui eu. Mas eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Podia parar de lagar, por favor. Um minutinho só pra tentar fazer o negócio. O que, velho? Literalmente o quê? Não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém consegue ganhar esse daqui. Tá. O que que eu fiz de frente? Absolutamente nada. Eu parei de lagar? Foi isso? Eu não fiz nada de diferente. Nada. Nada de diferente ali. Eu simplesmente corri. Meu Deus. O que que eu tenho que fazer aqui? Ok. Mano. Isso aqui não existia antes, cara. O cara inventou os bagulhos todos nada a ver, tá ligado? É assim que é legal, cara. É totalmente diferente. Eu nunca vi isso aqui. Tá. Eu não faço ideia do que vai acontecer aqui. Ok. 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 Parou de girar. Mano. Parou. Mano. Não vai ter o que fazer. Mano. Não tem o que eu fazer. Tá vendo? Ele gira. Aí. Gira de novo. Aí para. Aí. Gira de novo. Todos girando na mesma direção. Na teoria, eu tenho que correr pra cá, assim, ó. Só que, mano, impossível. Impossível com esse deck, mano. O que que tá acontecendo no Epic Games? Pelo amor de Deus. Calma aí. Ah, para, velho. Para. O cara tá literalmente pulando. Ok, mano. O que que eu posso fazer? O jogo tá todo lagado, velho. É minha internet. Então, não é possível, mano. O que que é isso? Olha isso. Mano, eu não consigo jogar, velho. Olha lá. Pega de lá. Mano, chegou um outro cara aqui agora. Eu tô há muito tempo fazendo esse negócio. O bagulho não para. Tipo, full lagado, tá ligado? O cara não... Ele não sei se ele tá lagando também. Ele foi... Aquele cara que conseguiu passar foi um milagre. É muito... Aquele cara que conseguiu passar só agora ali na frente. Mano. Bom, eu peguei um vídeo de um cara fazendo aqui. Vamos ver esse cara fazendo. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Aham. Mano. Mano. Tipo. What? Só isso que eu tenho que fazer. What? Olha aí. O cara tá andando, velho. Ele tá literalmente andando em cima do negócio. Eu não consigo fazer. O boneco teleporta de um lado pro outro. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho que entrar na partida sozinho. Eu não vou entrar com ninguém dentro dela. Olha aí. Tá dando uma mini lagada no dele. Mas ele tá conseguindo controlar. A gente volta pro meu. Olha lá. Packet loss. 18% de packet loss ali em cima. Como é que você joga assim, velho? O cara tá ali até agora. Mano, eu tô muito lagado pra fazer. Olha isso. Não vai, velho. Não vai. Não acredito. Não creio. Pera. Eu vou entrar sozinho. Eu vou entrar na partida sozinho. Gentlemen and ladies. Estamos de volta. Tá? O que eu fiz aqui? Eu saí dessa partida. Da partida que eu tava. Fui numa partida normal. Sem construção. Tava dando 1% e ficando 0% o tempo inteiro. Às vezes 1% de packet loss ali em cima, né? Aquele numerozinho lá em cima. E aí eu entrei de novo aqui no criativo e tá dando esse packet loss de 5, 6, tá 20 indo lá em cima e voltando. É um problema aqui do criativo. Mais uma coisa. Aquela passagem ali eu fiz sem bugar. Então vamos ao primeiro teste aqui. Vê se vai. Let's go. É muito fácil. Só que do jeito que tapa é impossível, velho. Eu tô lagado ainda no jogo. Bom, vamos lá. Continuando. O que que eu tenho que fazer? Tá, eu achei que eu tinha que andar na beirada aqui. Não, eu acho que eu tenho que cair ali dentro. Cara, eu não tô acreditando nisso, velho. Ai, mano. Normalmente esses modos eu faço um público, né, cara? Que a gente vê onde é que a galera tá. Quem tá indo rápido. Não tá. Mas, né? Uou. 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 Ele sempre vai pra trás. O que eu percebi é que tem timers. Quando você chega num lugar, as coisas se mexem de determinada maneira. Tá? Ele vai virar pra cá. Aí ele volta. Aí a gente passa dois. Pelo que eu entendi é dois. Aí vai. É que dava pra ter o terceiro também. Vai. Espera. Só aguardar. Esse aqui é na paciência, né? Pelo visto. Quase que eu caguei. Quase que eu caguei por causa da paciência. Falei paciência e eu não fiz o negócio do jeito que eu deveria ter feito. Deixa ele virar. Eu vou esperar. Eu poderia ter ido. Não fui. Mas a gente sabe quando ele virar. Eu tenho tempo de virar de volta. De... Tá, pera. Oh my gosh! Passei. Beleza. Então o segredo tá em jogar em partida privada. Calma. É nóis. Tamo together. Ok. Calma. Vou deixar bater outra. Tamo bem. Na tranquilidade máxima. A gente caiu aqui. A gente caiu aqui. Tá bonito. Esse aqui jogou a gente pra lá. E esse daqui joga a gente pra lá. E eu... Tá, plataforma andando. Meu Deus. Ele foi devagar, mano. Ele foi devagar. Beleza. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Aqui. Vai, 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 vai. A gente encosta aqui. Acho que eu tenho que esperar ela parar pra eu poder dar a corrida. Então ela parou. Eu corro. Pulo. Aí ela anda. Pra cá. E ela veio pra cá. Parou. Eu pulei. Não dá tempo de parar. Ela vai daqui pra lá. Aí elas sobem. E aí ela vai pra lá e ela encontra com a outra. Isso. E aí elas descem. Tá. Ai. Caraca, mano. Ai, 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 ai. Não, tem que esperar a bendita vir até aqui, mano. Não dá nem pra correr, cara. É tipo assim. Tem que dar um passinho rápido aqui aí. Curtinho. Ó, ela já tá aqui e já... Cai em cima. Vou parar mais ou menos aqui. Parar mais ou menos aqui. Assim que eu ver que ela vai parar, a gente já pula. Aqui ela vai parar. Quase que eu... Ela tava andando ainda um pouquinho no final. Na hora que eu tava pra pular, ela tava andando ainda um pouquinho. Ela tem que parar por completo. O boneco se deu tipo uma patinada ali. A gente perde um pouco da velocidade quando faz isso. Tá. Vem, plataforma. Vem, 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 vem. Parou por completo. A gente pula. É muito, muito apertado o timing. Tá. Parou, vai. Parou, vai. Aí. Aqui agora. Pera. Tô já aqui na marcaçãozinha. Um, dois, três e... Parou, vai. Parou, vai. Parou, vai. Como é... Eu tenho que atirar? Com o que que eu vou atirar, velho? Ok. Essa é mole, é. Pô. Essa a gente tá tranquilo. Essa a gente tá relax, pô. Ui. Tá, pera. Aham. Ui. Ok. Passamos. Ah, o pirulitão tá aparecendo de vez em quando. Ele vai descer? Pirulito desceu. Pirulito desce. Pirulito... Uf. 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 Meu Deus, só boneco. Não larga não, pelo amor de Deus. Tá, isso aqui vai fazer o quê? Aham. Como é que é o som? What? What? Pera. Aham. Aham. Oh, boy. Segurei. Calma. Tá me sonhando que eu tenho que pular? Meu amigo. Tá. Tá. Got it. Fui eu. Uhum. Ah, eu clico aqui. Eu tenho que correr daqui até lá. É isso mesmo? Não salto. Tá, peraí. Eu vi que eu tinha uma arma na mão ali. Pera. Eu tinha uma arma na mão pra fazer alguma coisa. Ele não falou nada. Eu tô prestando atenção no que o cara tá falando pra mim. Aham. Ok. Pum. Ah. Got it. Aham. 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 É o pulo. Meu Deus do céu. Jogo mugado. Perfeito, mano. Aham. Ok. Plagou. O lag. Aí. Oh my gosh. Tá, peraí. Deixa eu ver um padrão. Vira. 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 Foi. Agora a gente espera esse daqui. Ele girou. 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 Easy peasy. Easy peasy. Lemon squeezy. Esse aqui a gente vai na loucura. Uf. 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 Não. Plague. Não. Olha só. Peraí. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu voltar aqui pra essa plataforma. Tá vendo essa plataforma? Ali, ó. Bem ali na frente, ó. Tá vendo? Tá ali na reta, entre os negócios azuis. Olha esses aqui, bem bonito ali. Tá vendo? Ali é a linha de chegada. Que foi aonde a gente conseguiu chegar. E eu nem vi o tempo que a gente chegou. Mas olha, aquela última parte ali, ela era girando também o negócio igual era o outro. A gente não ia conseguir passar nunca no servidor público ali. Nunca! Porque tava lagado demais. Se a gente por um milagre conseguisse passar, a gente ia ter que passar, chegar naquela parte ali, era impossível. Aquilo ali que tem que correr, pular no amarelo, correr de novo. Impossível. Não há distância maior ainda. E a gente passou de primeira nos dois depois que eu troquei o servidor. Eu não sei o que aconteceu. Claramente ainda tô com o Packet Loys ali em cima. Mas foi legal o mapa. Eu gostei. Achei diferente. É uma death run completamente diferente de tudo que a gente já jogou. Se você quiser testar, o código tá ali em cima. Apareceu no começo. Apareceu em tudo. Vamos dizer aí o tempo que vocês fizeram. Isso aqui foi a minha primeira tentativa. Tá? Duas tentativas, né? Porque uma eu entrei aí, lagou e eu saí e entrei de novo. Mas eu nunca tinha visto o mapa. A gente tentou tudo agora pela primeira vez. Foi legal. Eu sei que muitos de vocês são viciadaços em death run. Vocês vão destruir nisso aqui. Mas eu gostei de ter um estilo diferente. Nunca tinha visto nenhuma death run desse tipo aqui dentro do Fortnite. Sempre as mesmas, com armadilha, não sei o que lá. Achei legal com uma vibe de Fall Guys. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse estilo aqui de corrida diferenciado aqui com os objetos totalmente diferentes do que a gente conhece. Se inscreve no canal, se inscreve no vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.